Olha gente, inicialmente os cuidados paliativos foram pensados apenas para o tratamento oncológico, mas hoje eles englobam qualquer doença que ameace a vida por ser progressiva ou até mesmo incurável. É preciso então desmistificar a ideia que os cuidados paliativos só devem ser empregados quando não há mais possibilidade de tratamento e o paciente estiver em condições de terminalidade, ou seja, em estado terminal. O principal conceito é promover a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares por meio da prevenção e alívio também do sofrimento. Por isso, hoje a gente vai tocar nesse assunto aqui no programa Bom Demais. Nós estamos recebendo, apresentei aqui já no comecinho do nosso bloco, a enfermeira Patrícia Tito. Patrícia, é um prazer ter ela aqui no programa Bom Demais. Eu conheço a Patrícia desde criancinha, desde a época do Colégio das Irmãs do Maternal. E fico muito feliz, Patrícia, vendo aí a sua evolução profissional, o seu sucesso profissional. Você que hoje em dia é especialista nesse ramo, né? Isso como é o nome da profissão? Você é enfermeira, claro. Eu tenho uma especialização em cuidar dos paliativos. Eu sou paliativista, aquela que defende aquele tema, né? Que traz à tona aquele tema, essa discussão e busca mesmo que o paciente tenha esse direito. Paliativista. O que foi que te interessou? O que foi que fez você, então, você que já é enfermeira há muitos anos, o que foi que te fez, então, fazer essa especialização, Patrícia, e entrar tão a fundo nesse assunto? Quem te segue nas redes sociais vê o quanto que você é apaixonada pelo seu trabalho. É verdade. Assim, Idria, o meu trabalho sempre foi voltar com pacientes críticos, né? Mas, em algum momento da minha vida, eu passei por alguns lutos e conversar ali na porta de pronto-atendimento sobre que o paciente veio a falecer, a dificuldade, o estado crítico que ele está sempre foi muito difícil, né? E aí eu tive uma outra condição, que foi do lado da família. E eu sofri alguns lutos. Isso me fez ter uma outra percepção sobre o assunto, sobre a questão do luto. E isso me trouxe para essa questão dos cuidados paliativos, que eu tive, a minha avó, que a gente decidiu, né? No caso, o meu irmão era cuidador, e a gente decidiu, muita conversa, que ela ficaria em cuidados paliativos para que não houvesse mais tanta dor, não houvesse mais tanto sofrimento, né? Vamos explicar direitinho o que seria, de fato, esses cuidados paliativos. É um trabalho em conjunto, né? Obviamente, com a equipe médica, né? Com certeza. Explica para a gente, Patrícia, como é esse contato que vocês têm com a mãe, esse lado humano que acaba sendo aflorado. Agregado. Eu acredito que isso aí também é algo muito importante no trabalho de vocês, não só a questão profissional em si, mas a questão humana também deve ser muito forte, né? Eu tenho certeza. Te agradeço pelo espaço, porque, assim, a função do paliativista é exatamente desvestificar que o cuidados paliativos é uma sentença de morte, né? Cuidar paliativo hoje, atualmente, o conceito é que qualquer pessoa que esteja com uma doença ameaçadora à vida, seja ela o próprio câncer, que é como as pessoas têm mais contato com cuidados paliativos, mas com qualquer outra doença, seja ela cardiológica, uma doença infecciosa, como a AIS, a tuberculose. Então, assim, hoje no Brasil, a doença que mais mata é a cardiológica. E, geralmente, as pessoas não associam os cuidados paliativos a essas pessoas. Então, toda pessoa que tem uma doença ameaçadora à vida é candidata a cuidados paliativos. E aí eu te falo, cuidados paliativos geralmente é atrelado a fim de vida, mas não. O cuidado paliativo, a representatividade dele é que ele cuida não só da dor, ele não cuida somente da dor física, ele cuida também das outras dimensões de dor, que é a dor social, psicológica, a dor das crenças, da religião, Então, da psicologia aborda todos esses tipos de dor. Porque antes da doença tirar a tua vida, ela tira a tua dignidade, ela tira a tua liberdade, ela tira a tua autonomia, ela tira a tua forma financeira de manter a tua casa. A autoestima, né? A autoestima. E o cuidado paliativo é isso, é o cuidar a todas essas dimensões de dor. E o cuidado paliativo, ele é um cuidado agregado às terapias modificadoras de doença, que é o que a gente chama da terapia curativa, né? Sim. Quando a gente fala assim, ah, o paciente é... Muitas vezes a gente encontra assim, ah, o meu paciente não é paliativo porque ele está fazendo um tratamento de cura. Mas não, o cuidado paliativo, ele não interfere nisso. A diferença é que a terapia modificadora de doença visa a doença, visa a cura da doença. E o cuidado paliativo vê a integralidade do ser humano, né? Às vezes, muitas vezes, trata até as consequências daqueles tratamentos mais agressivos, né? Que trazem dor, sofrimento, náusea, vômito, diarreia. E o cuidado paliativo cuida de tudo isso. Patrícia, esses dias eu estava vendo o vídeo, acho que foi até nas suas redes sociais, de um paciente que passou meses e meses internado, né? Estava no hospital, naquele ambiente, né? Que não é o ambiente dele. E você, a equipe médica, enfim, toda aquela equipe de profissionais do hospital levaram esse paciente para ver o céu, contemplar o sol, né? Ter aquela vivência que até alguns meses, né? Esse paciente não tinha essa vivência. Essa é uma das formas terapêuticas desse tratamento? Sim. Eu enviei para a tua equipe alguns vídeos, talvez passe, mas tem nas minhas redes sociais também. É assim, eu quis expressar dois contextos diferentes de pacientes em cuidados paliativos. Um paciente jovem, que é esse que a gente fez o aniversário dele, né? Trouxe a família que ele não via há muito tempo, fez todo um planejamento de aniversário, que foi o último aniversário dele de 36 anos. Isso traz a realidade que o cuidado paliativo não é somente para aquele idoso que está em falência, né? Que realmente existe um número que são mais de 600 mil vidas que precisam de cuidados paliativos no Brasil. E dentre todo esse público estão idosos, adultos jovens, como é o caso desse que tinha 36 anos, e como eu tenho um número expressivo de crianças também de cuidados paliativos. Então, é um número muito grande. E o Brasil, no ranking mundial entre 81 países, é o terceiro país pior para se morrer. Isso é um dado muito ruim. Realmente. E qual avanço você observa, então, em relação ao tratamento desses pacientes que têm esse tipo de experiência? Exatamente. No mês passado, no mês de maio, depois de muitas lutas, né? A gente conseguiu aí a publicação das políticas nacionais de cuidados paliativos, que a gente espera que haja mudanças em toda essa rede, né? Quem ganha, ganha o SUS, ganha o usuário, ganha as famílias, os cuidadores, ganham as equipes que agora vão ter capacitação para estar lidando com esses pacientes. Três pontos são importantes nessa política, Hidria, que é o acesso a esses pacientes, que estará em todas as redes da atenção, desde a atenção primária, secundária, terciária, né? Para essas pessoas terem acesso. A segunda é a informação, né? Que as famílias vão procurar ter a informação sobre cuidados paliativos, onde que elas vão conseguir essas informações. E essas informações vão estar onde? Com os profissionais capacitados nas equipes. E em terceiro, o fortalecimento das terapêuticas e da farmacologia, né? Que é o acesso a medicamentos que vão trazer o alívio dessas dores e desses sofrimentos. Olha aí, que interessante, né, gente? Muito interessante, muito bacana esse assunto. Agora, Patrícia, existem muitos pacientes que eles acabam não aceitando esse tipo de tratamento ou não? Todos são muito abertos para isso. Existe por quê? O que a gente espera? Que essa informação chegue precocemente. Sim. E não ali no momento da crise, no momento que está toda a família muito comovida com aquela situação de terminalidade, né? O que a gente espera é que com a política essas informações cheguem mais cedo, a partir dali daquele momento da equipe básica de família, né, a atenção primária, que esses pacientes já se sintam acolhidos com cuidados paliativos. E já conheçam o que seja. Porque realmente, quando chega lá no momento de dar a entrada na terapia intensiva, está todo mundo com os nervos à flor da pele. É difícil a informação, é difícil assimilar a informação do que seja. Verdade. Então, quanto mais cedo começar e ser mais precoce com cuidados paliativos, melhor. Olha, e é um cuidado que realmente engloba a família toda. Não é só o paciente, né? Eu acredito que vocês têm que ter realmente esse preparo emocional para falar com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos. Então, tem que ter esse cuidado com a família toda no geral, né, Patrícia? Cuidar os paliativos é uma especialização, né, porque a gente tem instrumentos de trabalho. Então, assim, a principal que a gente tem que priorizar é a comunicação efetiva. Sim. Que é levar a informação e saber que essa informação realmente está sendo assimilada, né, por essas famílias. A política tem essa diferenciação agora, muito importante, que é a questão da autonomia do paciente, das decisões tomadas pelas famílias e do cuidador. É agora de muita importância que todos estejam envolvidos em tudo isso. Assim como o suporte à família após a morte e o suporte ao cuidador também. Que a gente sabe que o cuidador é aquele que larga tudo, às vezes, para cuidar daquele doente. E, às vezes, também, é a única forma de renda que aquele cuidador tem. Então, ele vai ter uma perda não só afetiva, como ele vai ter uma perda... Porque ele se dedicou há muito tempo a cuidar daquela pessoa. Sem dúvida. Às vezes, a gente vê que as pessoas não dão muita importância para o cuidador, mas ele fez uma atitude muito bonita, muito solidária, de largar um pouco da sua vida para cuidar daquela pessoa que está em terminalidade. Eu já vi até uma frase, uma vez, que diz o seguinte, quem cuida do cuidador? Também. Porque, de fato, a gente pouco pensa no cuidador, em todas as questões também que englobam o emocional desse cuidador, né, Patrícia? É muito bacana isso, falar sobre esse assunto. Uma das coisas que a gente tenta melhorar, e isso vai vir muito forte agora, porque a primeira privilegiada nesse primeiro processo da política é a atenção primária, né? E isso que a gente quer ter um fortalecimento das comunidades compassivas. O que é a comunidade compassiva? É aquela informação gerada em grupo, aquela participação de líderes comunitários, líderes políticos, líderes religiosos, para estar abrindo espaço para a população e para estar passando essa informação. Assim como um apoio e suporte a essas famílias. Às vezes você tem ali um vizinho que é acamado e tem um cuidador. E às vezes você pode se disponibilizar, por exemplo, de levá-lo no seu carro até o supermercado, ou alguém ficar com o paciente enquanto ele faz alguma atividade, paga uma conta, vai ao supermercado, às vezes traga uma sacola de pão. Isso é muito importante, porque é um apoio para a gente pequeno, mas para eles são muito importantes. Interessante. Ô, Patrícia, a gente continua aqui o nosso bate-papo? Bom, e a gente segue aqui com a Patrícia Tito, que é enfermeira e é especialista em um assunto que a gente está observando, né? Que esse assunto está sendo também debatido mais e mais no decorrer aí do tempo. Estamos falando sobre cuidados paliativos. e agora a gente vai visualizar, né? A Patrícia trouxe aí alguns vídeos para a gente entender melhor desse assunto, né, Patrícia? Olha, eu queria que você descrevesse para a gente esse primeiro vídeo que vai rodar agora no Bom Demais. Olha aí. A gente está conferindo, então, algumas imagens. Esse primeiro vídeo eu quis trazer duas realidades, né? Esse é um adulto jovem, 36 anos. Que foi aquele caso, né? É, acometido por uma doença degenerativa, que é a escraulação múltipla. É um paciente que teve uma hospitalização prolongada. Chegou um momento que a gente não conseguia mais desospitalizá-la. A gente não conseguia que ele fosse mais para casa. Então, a gente fez esse momento no qual a gente reuniu no dia do aniversário dele pessoas que ele não via há anos, né? Porque ele já estava acamado e não conseguia sair do hospital. A gente fez esse último aniversário dele também para marcar a história com a família, né? A gente tinha um acesso da filha dele, da esposa, da mãe. E nesse dia, a gente juntou mais ou menos vizinhos, familiares, até o próprio pai dele que não via ele com muita frequência, nesse dia do último aniversário dele. Ah, gente, olha, eu que não trabalho nessa área, eu tô aqui assistindo esse vídeo, tô ficando aqui super emocionada. Eu imagino vocês. Na verdade, o primeiro princípio do cuidados paliativos é reafirmar a vida, né? A gente pensa na qualidade de vida do paciente, mesmo nesse estágio acometido, já acamado. E quando a gente pensou nesse aniversário, foi um aniversário planejado com todas as multidisciplinares, nutrição, fonoaudiologia, porque a gente queria permitir que ele tivesse essa experiência de aniversário, balão, música. Então, assim, teve uma música que ele gosta, a gente permitiu que ele degustasse o bolo dele, que ele fizesse um pouquinho de ingesto de refrigerante, porque dentro do ambiente hospitalar, a gente consegue, né? Ali, se ele fizer uma glicemia maior, a gente consegue ter esse controle. Experiências de aniversário mesmo, comemoramos o último aniversário dele, e isso foi muito especial, tanto pra ele, como pra família dele. Muito emocionante. Esse paciente, se foi, Patrícia? Já, ele partiu, e a gente tem essa memória muito deliciosa. Ai, gente, realmente algo emocionante. Mas as emoções continuam aqui no programa, Bom Demais, que a gente tem outro vídeo. Olha como é que eu tô aqui, a situação da apresentadora. Vamos, então, conferir um outro vídeo também, que faz parte dessa terapia do cuidado paliativo. Olha aí, a gente tá vendo uma senhorinha. Isso. Aqui eu quis trazer um outro contexto também, uma doença degenerativa, é uma paciente idosa, acometida pelo Alzheimer, né? Então, quis trazer um modelo de paciente jovem e uma paciente de modelo idoso, né? Que já não tem autonomia do próprio cuidado, que já vem degradando, né? Ela também faleceu, e a gente tem essa memória, a família tem essa memória, né? Que eu enviei. Esses dois cuidados são cuidados intra-hospitalares, de pacientes que não conseguiram mais voltar pra casa. Então, assim, uma das coisas também que vai mudar com essa política é que esses pacientes tenham acesso e tenham leitos disponíveis, né? Pra esse cuidado. Leitos próprios, né? Com cuidados paliativos desenvolvidos. E esses vídeos, eles sempre são compartilhados, né? Nessas redes sociais. Isso. Você tem essa comunicação, né? Também com as pessoas que te seguem, você tá sempre mostrando, né? Esse trabalho que é muito bonito, viu, Patrícia? Parabéns. Assim, além de querer capacitar profissionais da área, o que eu quero trazer? A informação pras pessoas leigas, né? Que é o meu principal objetivo, que é muito... O conceito é esse, né? Antigo, que o cuidado paliativo é aquele fim de vida. Mas não é. E eu trago nas minhas redes sociais pra que a população veja e procure. Porque antes de ser uma política, cuidar dos paliativos é um direito de cada um. A gente, às vezes, fica pensando só em nascer bem, né? E dar todo aquele suporte de nascimento. A gente tem que se preparar também pra morrer bem. E dar essa dignidade pra essas pessoas. Porque a primeira coisa que as doenças trazem é essa falta de liberdade, de dignidade, de autonomia, não é verdade? E o que a gente quer trazer, os cuidados paliativos, a qualidade de vida dessas pessoas. Aqui em Teresina, já existem muitos profissionais que trabalham nessa área ou é algo realmente novo? Não só em Teresina, no Piauí, como no Brasil, né? O cuidado paliativo, ele tem, dentro do Brasil, tem alguns serviços grandes, mas são ações mais isoladas, né? A gente tem comissões em alguns hospitais, em hospitais públicos, privados. Mas, assim, o que a gente quer é fortalecer esses serviços, que aconteçam mais serviços e que os profissionais estejam capacitados em todos os âmbitos para receber essa população, esse usuário. Tá certo. E, olha, caso você esteja com algum familiar, né? Passando por esse tipo de situação ou um amigo e quiser conferir esse trabalho que a Patrícia desenvolve, a gente vai colocar agora o Instagram da Patrícia na tela. É o arroba patriciatito. Isso. É isso, Patrícia. Arroba patriciatito. Tá bom? Para você ficar, então, por dentro desse assunto. Patrícia, mais uma vez, parabenizar por esse trabalho incrível, lindo. Esse trabalho lindo, 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 lindo. E eu espero que, a cada dia que passa, né, a gente fale mais sobre os cuidados paliativos, sobre a importância desse cuidado paliativo. Tá bom? E quem quiser mesmo, pode entrar em contato comigo, pelo meu direct. Eu adoro conversar sobre isso. Muito bom. Eu adoro sensibilizar as pessoas a respeito disso. Muito obrigada, viu, minha amiga? Muito obrigada. Muito obrigada.